Pare pra pensar, pense muito bem, olhe que esse dia já vem Pare pra pensar, pense muito bem, olhe que esse dia já vem Pare, pense, olhe que esse dia já vem Pare, pense, olhe que esse dia já vem Muito breve uma luz vai brilhar Dessa luz ele então surgirá Se materializando ante os olhos surpresos do mundo Não se pode fugir dessa luz Dessa força chamada Jesus Se procure e se encontre depressa Ele está pra chegar Ele está pra chegar Pare pra pensar, pense muito bem, olhe que esse dia já vem Pare pra pensar, pense muito bem, olhe que esse dia já vem Pare pra pensar, pense muito bem, olhe que esse dia já vem Pare pra pensar, pense muito bem, olhe que esse dia já vem Pare, pense muito bem, olhe que esse dia já vem Pare, pense muito bem, olhe que esse dia já vem Pare, pense muito bem, olhe que esse dia já vem Pare Vamos nas palmas Obrigada, pense muito bem, olhe que esse dia já vem Obrigada, pense muito bem, olhe que esse dia já vem Pare, pense muito bem, olhe que esse dia já vem Pare, pense muito bem, olhe que esse dia já vem Sei que esse dia já vem Essa aqui, ó É uma versão minha também Veja se alguém se sente assim Tiquitita, me diz porquê Teu semblante está tão triste Vejo no teu olhar Que a esperança não existe Me entristece Me entristece ver você assim Não dá pra negar São seus olhos Fala mais que você Você está tão quente em si Tiquitita, vem me dizer Tens um ombro pra chorar Tens um ombro pra chorar Sou seu amigo, vem Sou a quem podes contar Você sempre esteve tão bem Mas sua força hoje Hoje não acreditar Quero te ajudar A ver que a vida é bonita Tens um ombro pra chorar Tens um ombro pra chorar Cicatrizes vão ficar Cicatrizes vão ficar Cicatrizes vão ficar Cicatrizes vão ficar As palmas, todo mundo nas palmas Tens um ombro pra chorar Tens um ombro pra chorar Tens um ombro pra chorar Outra vez quero ouvir você É de lindo o dia que te dá Boa noite Boa noite Eu comecei, cada música vai ter um sentido Daquilo que nós queremos dizer A primeira música dizia Se procure, se encontre, ele está para chegar Uma pessoa encontrada é uma pessoa feliz E depois a segunda que é uma versão minha country Ela dizia Que ninguém te impeça de sonhar Que ninguém te impeça de realizar Porque o nosso coração tem desejo de felicidade Tem desejo de deixar a sua marca Por isso que ninguém te impeça de fazer isso Continue sonhando, continue amando E a terceira canção Que também é uma versão minha do Abba A Tiquitita era uma moça forte E sempre demonstrou isso Mas em algum momento O amigo, o amigo diz Olha, o que está acontecendo com você? Eu sempre vi a tua força O teu entusiasmo Mas agora o teu rosto Diz que tu está triste Por isso Volte A perceber o sol que nasce Volte a perceber a força da vida Isso nós temos que dizer Uns para os outros todos os dias E especialmente na sensibilidade Perceber quando alguém Que está conosco Que não está bem Dizer assim Veja o que está acontecendo contigo Eu quero que tu volte A manifestar A força que você sempre manifestou E agora uma música Como aqui O Viva Jesus É um palco de católicos De evangélicos De várias denominações Uma das coisas Uma das coisas que eu sempre canto Não é só aqui Mas em todas Todos os shows Eu canto essa música aqui O Escudo Que é uma música que diz Que Deus é a nossa força O tempo todo E eu gravei essa canção Para dizer que nós Católicos, evangélicos De qualquer denominação Temos que nos amar mais Nos respeitar mais E nos querer bem Porque isso mostra A força da nossa religião A força da religião Não se manifesta na guerra Mas sim na paz Que nós construímos juntos Escudo Por toda a minha vida Ó Senhor Te louvarei Pois meu fôlego É Tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz É mais doce do que o mel Que me tira Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas Tua voz me acalmou Tu das ordens As estrelas E ao mar Os Teus limites Eu me sinto tão seguro Em Teu colo Ó Altíssimo Não há ferroio Nem cortas Que se fechem Diante da Tua voz Não há doença Me culpa Que fiquem de pé Diante de nós Que a tempestade Se acalma Na voz daquele que Pois Tua palavra É pura Escudo Escudo Ora os que nele creem Não há ferroio Nem cortas Que se fechem Diante da Tua voz Não há doença Nem cortas Nem cortas Nem cortas Que fiquem de pé Diante de nós Que a tempestade Se acalma Na voz daquele que Tudo criou Pois Tua palavra É pura É pura Escudo Para os que nele creem Obrigado Vejam que Uma coisa que nós Podemos dizer Com toda a segurança Deus Nos fez Para sermos Felizes E em momento Algum Ele dá Ou permite Sofrimento Olha o que que eu vou dizer Vocês vão ouvir Muita coisa Também De forma Diferente Mas olha O que que dá Para dizer Deus Deus nos quer felizes Em nenhum momento Ele dá Ou permite Sofrimento Para nós Ele só sabe Só quer E só pode amar E não faz outra coisa Se não amar Por isso No amor A gente encontra Deus E o amor Acontece Nos nossos relacionamentos No nosso dia a dia Por isso Ame E faz o que queiras Disse Santo Agostinho Essa música Vocês sabem É clássica E ela diz Uma coisa Muito importante É preciso Pulsar amor Mas é preciso Fazer o caminho Canta junto Vamos nas palmas Ando devagar Porque já tive pressa Ou levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe Só levo a certeza De que muito pouco Eu sei Ou nada sei Canta Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso o quê? É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para flore Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha Ir tocando em frente Como um velho Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada Eu sou Canta Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para flore Todo mundo Um bom dia Todo mundo Chora Um dia A gente Todo mundo Vai embora Escuta essa aqui Cada um de nós Compõe A sua história Cada ser em si Carrega o dom De ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para flore Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a margem Ir tocando em frente Cada um de nós Compor A sua história Cada ser em si Carrega o dom De ser capaz De ser feliz Quem está em família Levante a mão Quero ver Olha aqui ó Diga Olhando nos olhos De quem é a tua família Ali pode ser Esposo pra esposa Pais pra filhos Filhos pra pais Avôs pra netos E assim por diante Diga assim Olhando nos olhos Faça isso Obrigado por você existir Na minha vida Diga Diga olhando nos olhos Bonito Vou cuidar Da minha família E segue na trilha Do amor e da verdade Eu quero ter saudades Quando longe estiver Bela família Nas palmas Que simpatia Corações que se amam Olhares que se aceitam Pai e mãe Com seus filhos Se encontram Pra viver alegria Que nasce todo dia Do amor e do perdão Vou cuidar da minha família É fácil Vou cuidar da minha família Ai segue na trilha Do amor e da verdade Eu quero ter saudades Quando longe estiver Vou cuidar da minha família Ai segue na trilha Do amor e da verdade Eu quero ter saudades Quando longe estiver A vida é melhor A vida é melhor Não dá pra negar Teve mais segurança Quem salvou sua família Discutiram Discutiram Mas se perdoaram E sempre houve a vontade De reencontrar a verdade De reencontrar a verdade De reencontrar a verdade Curar o que doeu Vou cuidar da minha família E segue na trilha Do amor e da verdade Eu quero ter saudades Eu quero ter saudades Quando longe estiver Vou cuidar da minha família E segue na trilha Do amor e da verdade Eu quero ter saudades Eu quero ter saudades Quando longe estiver Eu quero ter saudades Quando longe estiver Eu quero ter saudades Quando longe estiver Quando longe estiver Eu quero ter saudades Um dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Aonde você for eu sigo Com meu pensamento Sempre onde estiver Com minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois Depois que cresce o filho Vira passarinho e quer voar Bem que eu queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar Deixa eu dizer uma coisa pra vocês Essa música aqui Que fez sucesso com Zizé de Camargo e Luciano E que é composta pelo Joel Marques O rapaz lá do Rio Grande do Sul Ela é mais do que uma canção Ela é uma palavra pros pais Em relação aos filhos Vejam aqui ó Quando eu fui pro seminário Pra ser padre Eu sou mais jovem de quatro irmãos Todos já tinham saído de casa E no dia que eu fui pro seminário A mãe me disse assim Não no dia Ela me disse No dia que você foi pro seminário Eu chorei toda a tarde Só que ela me disse isso depois de padre Ela nunca Fez uma palavra dizendo Meu filho fica aqui Esses tempos eu estava na praia E uma moça queria se afogar na praia E o esposo dela tentando convencê-la Mas ela estava desesperada Se jogava E eu cheguei perto Qual é que era a situação? A filha de 21 anos decidiu morar Numa outra cidade Num apartamento sozinha Pra dar conta da sua vida E a mãe estava desesperada Vejam o seguinte ó Quem precisa de terapia é essa mãe Ela precisa curar A dependência E essa música aqui Ela diz pra pais e mães O amor tem que ser livre Não pode ser dependente Os filhos não precisam ser dependentes A vida inteira dos pais E nem os pais dos filhos Levantem as mãos Levantem as mãos Todo mundo As duas mãos Até lá atrás Eu fiz uma canção Gravei com Rio Negro e Solimões Vamos todo mundo pro mesmo lado aqui ó Viva o amor A maior riqueza Está no olhar de quem sabe viver Sempre é preciso ter alguém para amar Viva o amor Viva o amor A maior riqueza A maior riqueza A maior riqueza Está no olhar de quem sabe viver Sempre é preciso ter alguém para amar Sempre é preciso ter alguém para amar Viva o amor Escuta toda a letra Começa com as palmas Todo mundo nas palmas Bonito Eram dois jovens Com muitos sonhos Fazem promessas Vão casar Pouco tem Vão juntos morar Vivendo o amor Ela nem liga Para a moda Sua alegria Está no olhar Quando vê Começa a sorrir Vivendo o amor Mãos pra cima As duas mãos Viva o amor A maior riqueza Está no olhar de quem sabe viver Sempre é preciso ter alguém para amar Viva o amor Parece simples Mas vou dizer A vida passa Se o coração Sabe que o bom já é Já é suficiente Viver no amor E esses dois jovens Cresceram Casaram Eram idosos Filhos cresceram Foram morar Foram morar A maior riqueza A maior riqueza A maior riqueza Está no olhar de quem sabe viver Sempre é Sempre é preciso ter alguém para amar Viva o amor Parece simples Mas vou dizer A vida passa Se o coração Sabe que o bom já é Já é suficiente Vivendo o amor E o amor E o povo já é Já é suficiente Vivendo o amor Obrigado Obrigado E Essa música Diz algo importante O que que ela diz Que o nosso amor Por uma pessoa Não termina com a morte A morte A morte Que todos nós Deveremos enfrentar Não a nossa A nossa Dizem os estudos Que não deverá ser Dolorida Porque Os estudos Dizem que é como Entrar num sono Mas o que dói É a morte De quem nós amamos Só que É preciso Enfrentar o luto E o luto Ele tem uma dose De suportabilidade Ou seja Eu preciso ter força Para carregar Porque ele pesa Como me disse Aquela mãe Padre Nós perdemos O nosso filho De dois anos Dentro de casa Um acidente Doméstico Ele era perfeito Mas eu estou Vivendo O meu luto Padre E uma outra Mãe me diz Padre Nós perdemos O nosso filho De trinta e poucos Anos E lá em casa Ninguém mais viveu Veja a diferença Uma mãe me diz Estou vivendo O meu luto E outra diz Padre Lá em casa Ninguém mais viveu Nós não podemos Morrer Embora a gente Morra um pouco Com a morte De quem a gente ama Mas é preciso Continuar vivendo É isso que a vida quer Cantem junto Estrelinha Enxugue esse rosto Ou venha com fora Como de costume Vamos conversar Pra te alegrar Tem até vaga luz Tem dia que vai piorar Saudade vai apertar Até que se tá indo bem Faz volta aqui pra mim Faz volta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordado Até tarde esperando Só pra ganhar um beijo de boa noite Antes de dormir Aqui não é diferente Aqui não é diferente Te beijo Te beijo Mas você não sente Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu Aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada Minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais Toda vez que te vê Enxugue esse rosto Venha com fora Como de costume Vamos conversar Pra te alegrar Tem até vaga luz Tem dia que vai piorar Saudade vai apertar Até que se tá indo bem Faz volta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordado Até tarde esperando Só pra ganhar um beijo de boa noite Antes de dormir Daqui não é diferente Te beijo Mas você não sente Me encanta Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu Aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada Minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais Toda vez que te vê Enxugue esse rosto Obrigado E agora Uma canção Que é a nossa principal canção Ela anda muito nas redes sociais Nas rádios O pessoal Corta muito no TikTok E ela diz Ela tem uma mensagem Muito bonita Veja aqui o que eu vou dizer pra vocês Aquilo que a nossa cabeça Pensa que é possível E é razoável Se a gente é determinado A gente vai alcançar Por isso Uma das coisas importantes Da vida É fazer a gestão Dos pensamentos Quando se fala em gestão Da emoção O que que se está dizendo A emoção tem uma força Muito grande em nós E ela tende a determinar Aquilo que nós fazemos Por isso Fazer a gestão Das emoções É sentir Que você está pensando Coisas construtivas Pra você Pra sua vida Coisas de confiança Por isso aqui Vou dizer uma coisa Quem pensa negativo Está lascado Porque Mas espera Espera que eu vou dizer diferente Porque vocês podem Se a pessoa não muda Se ela não faz O processo de mudança Não vai pra frente Porque a mente Constrói realidade A mente é energia É força Por isso que Quando nós falamos de Deus Uma das palavras Importantes É o seguinte Confiança Confia 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 Caminha O Senhor é meu pastor Nada me faltará Que nada te derrube Mesmo quando a vida Tende a vir com força Te derrubar Confia Por quê? Porque se você faz Esse caminho de confiança A probabilidade Que você construa Uma vida feliz É muito maior E essa música Ela fala Da alegria De servir De fazer o bem Quanto mais o bem Fazemos pros outros Mais ele retorna pra nós Isso é física também Deus fez o mundo De forma tão interessante Que aquilo que nós pensamos Se nós pensamos Coisas boas pros outros Nós estamos Nós recebemos Coisas boas pra nós De forma duplicada E quem Quer tirar do outro Tende a perder também Aquilo que quer tirar Minha alegria Bom nas palmas O sol se põe Mais um dia se vai Busquei viver Minha vocação Recebi Tua luz Recebi Tua paz Sente Tua presença Com o teu amor Sei que nada faço Sento a graça que me faz andar Todo o meu trabalho É sinal da luz Oferenda a ti Vai se tornar Fruto do amor Vai ter outro sabor Fruto do amor Vai ter outro sabor É sinal da luz É sinal da luz Vendo o coração Vida que acontece É bênção Comunhão Fonte de esperança De renovação Minha alegria É servir a ti pra ser feliz Mesmo na incerteza Ouço tua voz a me chamar Vai anunciar Vai fazer o bem Não te deixo só Contigo vou também Vão nas palmas Sem ti eu sei, canta Sem ti eu sei Nada vou fazer Nada vou fazer Mesmo se eu plantar, canta Mesmo se eu plantar Nada vai nascer Nada vai nascer Todos os meus passos Todos os meus passos Querem tua luz Querem tua luz Sei que me sustentas Sei que me sustentas Meu Mestre Jesus Meu Mestre Jesus Minha alegria É servir a ti pra ser feliz Mesmo na incerteza Ouço tua voz a me chamar Vai anunciar Vai anunciar Vai anunciar Vai fazer o bem Não te deixo só Contigo vou também Obrigado E agora O festival é Viva Jesus E veja aqui ó Essa canção Que eu vou cantar Pra mim é uma das Mais completas Sobre Jesus A gente pode gostar De várias músicas Que falam de Jesus Mas essa aqui Numa música É a que mais consegue Traduzir Aquilo que ele fez Aquilo que ele faz E Jesus Uma coisa que ele faz E fez Passou a vida Fazendo o bem E não fez outra coisa Senão fazer o bem Cantem junto A beira-mar Apareceu O jovem galileu Ninguém podia Imaginar Imaginar Que alguém Pudesse amar Do jeito Que ele amava Seu jeito simples De conversar Tocava o coração Que quem o escutava O nome dele E seu nome Era Jesus E Nazaré Sua fama Se espalhou E todos Vinham ver O fenômeno De um jovem Pregador Que tinha Tanto amor Imaginando Imaginando Escutar E escutar Histórias Tão bonitas Seu jeito amigo De se expressar Enchia o coração De paz De paz Tão infinito E o nome dele E seu nome Era Jesus E Nazaré Canta Sua fama Se espalhou E todos Vinham ver O fenômeno Se espalhou De um jovem Pregador Que tinha Tanto amor Em plena rua Naquele chão Naquele poço Naquele poço Em casa de Simão Naquela relva Naquela relva Vem dar de ser O mundo O mundo Viu nascer A paz De uma esperança Seu jeito Público De perdoar Fazia o coração Voltar A ser Criança E o nome dele E seu nome Era Jesus De Nazaré Sua fama Se espalhou E todos Vinham ver O fenômeno De um jovem Pregador Que tinha Tanto amor Um certo dia Ao tribunal Alguém levou O jovem Galileu Ninguém sabia Qual foi o mal O crime que ele fez Quais foram seus pecados Seu jeito Seu jeito honesto De denunciar Mexeu na posição De alguns privilegiados Abra a mão E mataram E mataram A Jesus E Nazaré E no meio De ladrões Puseram Sua cruz Mas o mundo Ainda não ama Esse Jesus Que tinha Tanto amor Vitório Vitório Ressuscitou Após três dias A vida ele voltou Ressuscitado Não morre mais Está junto do Pai Pois ele é o Filho Eterno E hoje vive Em cada lar E onde se encontrar Um coração Fraterno Proclamamos Que Jesus Em Nazaré Glorioso E triunfante Deus Conosco Está Ele é o Cristo É a razão Da nossa fé Que um dia Voltará Sintoniza um instante Agora Com Jesus Vejam o que eu vou dizer Para vocês Uma Coisa que vocês Podem pensar Que é certa Jesus Nunca deu E nunca Dá Cruzes Para ninguém Nunca deu E nunca Dá cruzes Para ninguém Nós temos Essa compreensão Ah Deus Me deu Essa cruz Jesus Me deu Essa cruz Não gente O sofrimento Faz parte Da vida Da vida Limitada Nós somos Finitos Nós somos Limitados Por isso Pode entrar Doença Pode entrar Acidente Pode entrar Problemas Mas não é Deus que quer E nem que permite Por isso Por isso O que Deus faz O que Jesus faz É colocar-se O tempo todo Contra todo e qualquer mal Que a humanidade e a criação sofrem Por isso Por isso Quando nós também Nos colocamos Contra A doença Contra A maldade Nós ali Estamos dando Mãos E força A Jesus Que só faz isso Por isso Se vocês Pudessem levar Uma coisa Para casa Hoje Desse show Que vocês Possam levar isso Deus Deus não me dá cruzes Jesus nunca me deu cruzes A vida tem problemas E cruzes Mas não é Deus que me dá Deus me dá A força Para ir adiante É isso que Deus faz Vamos lá Aqui ó E diante da tempestade Diante das ondas fortes Ele está conosco Para nos trazer A calmaria Quem sabe canta? O vento balançou Teu barco em alto mar O medo me cercou E quis me afogar Mas então eu clamei Ao filho de David Ele me escutou Por isso estou a doar O vento ele acalmou O medo repreendeu Quando ele ordenou O mar obedecer Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu marquinho está Jesus e Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamei Seu nome eu clamei Seu nome eu clamei Ele me guardará Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu marquinho está Jesus e Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Levantem as mãos Levantem e abram as mãos Todo mundo E quem puder Também feche os olhos Porque ajuda A imaginação ajuda E vamos Vamos agora abençoar A humanidade inteira Mas começamos assim Porque as mãos abertas Significam Que nós estamos abertos Para acolher a bênção E nós podemos ter certeza Que Deus quer nos abençoar Por isso imagina agora Que a luz de Deus A luz de Jesus Chega até você E te traz todo o bem Todo o amor Toda a cura Toda a paz Que você precisa Imagina isso Para o teu coração E agora você fica Abençoada Abençoado E você sente isso E com as mãos abertas Nós enviamos Essa bênção Envia essa bênção Para a tua família Estando aqui ou não Abençoa cada pessoa Da tua família Envia essa bênção Para a tua casa Abençoa a tua casa Abençoa os teus amigos Envia a bênção Para os teus amigos Lembrando deles ou não Mas quem passou Por você na vida Abençoa o teu trabalho Para que ele seja Fonte de bênção Abençoa as pessoas Que trabalham com você E agora Abençoa toda a cidade De garanhões Envia para todas as cidades Aqui Porque a bênção Não vai até a esquina Ela vai Ela vai longe Aonde tem gente Sintonizada Querendo receber Bênção Recebe Nós estamos querendo enviar E tem pessoas Que querem receber Essa sintonia Produz a bênção E não abençoamos Só a cidade Mas o estado inteiro O Brasil inteiro Abençoa o Brasil Envia a bênção Para todos aqueles Que estão sofrendo hoje E veja que nesses dias Aconteceram várias coisas Desde começando lá no sul Aquelas enchentes Mas depois na Líbia Mais de 10 mil mortos Terremoto em Marrocos E outras coisas Enviamos bênção Para todos Porque é assim Que nós intercedemos Uns pelos outros E que essa bênção Permaneça no nosso coração Na nossa vida E se espalhe No universo inteiro Por intercessão De Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Uma salva de palmas Mãos para cima Duas mãos Todo mundo Para o mesmo lado Aqui ó Nossa Senhora Nossa Senhora De Aparecida Aparecida A Ti pedimos intercessão Essa Senhora Das águas As águas surgida Apontam o caminho De o Brasil Irmã Essa senhora de nossas famílias Intercessora e sustentuador Essa senhora das mãos que partilham Da vida aos sonhos, a paz e o amor Essa senhora dos mais pequeninos Dos corações machucados sem luz És a estrela a guiar os caminhos Dar rumo certo apontando Jesus Vamos pra cima aqui, ó! Bonito! Nossa senhora de apareci A ti pedimos intercessão És a senhora das águas surgida Aponta o caminho de um Brasil, irmão Nossa senhora de aparecida A ti pedimos intercessão És a senhora das águas surgida Aponta o caminho de um Brasil, irmão És a senhora morena das cores As diferenças em ti encontram paz A nossa pátria de tantos amores A ti venere o respeito, repaz És mãe que ensina a ficarmos em pé Lançar sementes mesmo em meio à dor Tua confiança nos mostra que a fé É a maior força te unida ao amor Nossa senhora que ensina a ficarmos em meio à dor Nossa senhora de apareci A ti pedimos intercessão És a senhora das águas surgida Aponta o caminho de um Brasil, irmão Nossa senhora de apareci A ti pedimos intercessão És a senhora das águas surgida Aponta o caminho de um Brasil, irmão Vamos lá Na bruma leve das paixões que vem de tempo Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvir Eu não duvido, eu não duvido, já escuto os teus sinais Quem tu ouvirias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais Quero ouvir Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais E quem me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus, paulistinha Adeus, paulistinha do meu coração Lá pro meu sertão, eu quero voltar Veio a madrugada, cantando a passarada Fazendo a morada, começo a cantar Com satisfação, arrei o burrão Cortando o estradão, saio a garrafar E vou escutando o gado berrando Sabia cantando no jequitibá Vamos lá Pra minha mãezinha já telegrafei E já me cansei De tanto sofrer Nessa madrugada estarei de partida Pra terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando Cunha bupeando no escurecer A lua prateada Clareto as estradas A riova molhada Desde anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer Essa é a ideia Mas é boa As andorinhas voltaram E eu também voltei Pousar no velho ninho Que um dia aqui deixei Nós somos andorinhas Que vão e que vêm À procura de amor Às vezes volta cansada Perida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Foi igual a andorinha Eu parti sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não faz verão Não faz verão Obrigado Mais uma Essa aqui ó Pra todo mundo mexer Minha vida é andar Por esse país Pra ver se o dia Descanso feliz Guardando as explorações Nas terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos Chuva e sol Poeira e carvão Longe de casa Sigo o roteiro Mais uma estação E a saudade no coração Vocês Laue 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 Minha vida é andar Por esse país Pra ver se o dia Descanso feliz Guardando as explorações Nas terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos Que lá deixei Mar e terra Inverno e verão Mostro sorriso Mostro alegria Mas eu mesmo não E a saudade no coração Vocês Mais uma vez Mais uma vez E essa aqui, Roberto Carlos, é boa demais Ninguém fica parado, quero ver todo mundo mexendo O baile vai correndo solto a noite inteira Começa cedo e não tem hora pra acabar Gente dançando só pelo prazer da dança E outro só pelo prazer de se abraçar Tudo se diverte nessa festa Quem vai até o outro dia a clarear Quem já chegou a certo passo nessa dança Quem não chegou aperta o passo pra chegar Casais dão passos soltos no salão Um casalzinho quase não sai do lugar Que tal o baile? Alguém pergunta, eles respondem O baile é bom, mas bom também é namorar Grinça no rosto dessa gente Esquece tudo e não lê o tempo passar Na madrugada o sanfoneiro toca forte O baile esquenta e o povo começa a cantar Ai, 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 ai A madrugada que passou não volta mais Ai, ai, ai Ai, ai, ai A madrugada que passou não volta mais Valeu! O amor de primavera Não termina no verão No outono ele floresce No inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Solta a voz agora Outra vez Oh, 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 oh Ah, ah, ah Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Só duas estradas Oh, 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 oh Por que tamanha judiação Eu perguntei Eu perguntei O céu Por que tamanha judiação Que braseiro Que braseiro que fornalha Por falta de água Perdi Perdi meu gago Morreu de sede Perdi meu alazão Valeu 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 Pessoal, pessoal Pessoal, pessoal Muito obrigado Eu quero agradecer A equipe da prefeitura o prefeito de Garanhuns, vice-prefeito, vereadores, toda a equipe aqui do festival Viva Jesus uma salva de palmas para todos pessoal, eu desejo que vocês, de fato, sejam sempre mais felizes e deixa que eu vou dizer uma coisa para vocês vocês sabem que a felicidade é uma construção minha é uma tarefa minha e para a tua felicidade é uma tarefa tua é uma tarefa intransferível a gente não pode dizer para o outro, seja feliz por mim ou mude do jeito para que eu seja feliz não, encontre o jeito de você ser feliz na realidade que você está mas continue sonhando, continue lutando, continue trabalhando e dando o melhor que a vida nos devolve o melhor por isso eu tenho certeza que também com esses dias de festival que ele tem um sentido veja o que é, não é um festival qualquer é viva Jesus e não é só para louvar a Deus é para pensar a vida pensar a existência pensar o sentido da vida como é que eu faço para que a minha vida, de fato, seja feliz esses jovens, essas crianças que estão crescendo o que nós temos que ajudá-los a pensar para que, de fato, eles sejam felizes por isso, uma das coisas que eu já falei lá no início ame, ama, ama desperta sempre mais o amor dentro do coração e semeia coisas boas porque a vida, Deus, o universo vai te devolver muito mais por isso, sintam-se abençoados sintam-se iluminados pela luz do Espírito Santo e que Jesus, de fato, seja o nosso Mestre o Mestre da vida, o Mestre do sentido essa música, eu gravei porque ela tem um sentido daquilo que nós queremos deixar no coração das pessoas sementes de amor, de esperança, de vida semeemos, semeemos o bem e a paz e os frutos virão muito obrigado quem quer os nossos livros, o pendrive aqui no meio, depois, aqui, ó Por escutar uma voz que diz que faltava gente pra semear nas balas Deixei meu lar e saí sorrindo e assobiando pra não chorar Fui me alistar entre os operários que deixam tudo pra te levar E fui lutar por um mundo novo Não tenho lar, mas ganhei o povo E fui lutar por um mundo novo E fui lutar por um mundo novo Eu procurei semear a paz onde foi andando com a lei de Deus Abençoei quem fez pouco caso E fui lutar por um mundo novo E fui lutar por um mundo novo No meu caminho, no meu caminho Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito E levo a paz no meu caminho No meu caminho, no meu caminho Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma